Hoje eu separei uma lista de alimentos que deveriam ser banidos para sempre da vida do seu pet e digo mais, da sua vida e da vida da sua família também. Ninguém deveria consumir esses alimentos. Isso parece ser muito radical, pessoal, mas esses alimentos realmente fazem muito mal. E o melhor de tudo é que existem opções naturais e saudáveis que você pode utilizar que são muito melhores para a saúde e para a longevidade do seu pet. Então fica com a gente até o final desse vídeo para você descobrir a lista dos alimentos banidos. Pet amigo, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário, eu sou o seu veterinário amigo. E já de cara fica aqui o meu convite para você clicar no botãozinho vermelho, se inscrever no nosso canal e deixar seu like, é muito importante. E é claro, na hora de se inscrever, acione o sininho para o YouTube sempre te notificar dos novos conteúdos aqui na plataforma. Vamos começar então a nossa lista de comida para cachorro e comida para gado que seu pet nunca deve consumir. O ideal mesmo, pessoal, seria realmente não consumir esses alimentos, mas ficar muito difícil de retirar da vida do seu pet, tente pelo menos eliminar o máximo possível esses alimentos da vida dele. E uma coisa muito importante que eu tenho para falar para vocês é que todos os alimentos da nossa lista são considerados como calorias vazias. E esse termo, calorias vazias, ele é utilizado para descrever alimentos que fornecem uma grande quantidade de calorias, mas com poucos nutrientes ou benefícios à saúde. Esses alimentos são ricos em açúcar, que são adicionados para a formulação, gorduras saturadas e ou até gorduras refinadas, além de serem pobres em fibras, vitaminas, minerais e outros nutrientes muito importantes para a vida do seu peludão. Eu já peço aqui nos comentários o que você já deu para o seu pet e se arrependeu. Todo mundo dá uma comidinha, que muitas vezes não pode, que o pet fica pedindo com aquela cara de pidão que ninguém aguenta. E a gente acaba, cede a vontade e dá comida para cachorro ou comida para gato que não deveria ser dada. Me conta aqui e vamos compartilhar com os outros pets amigos para um ajudar o outro e não cometermos mais esse erro. Então vamos lá finalmente para essa lista de alimentos tão esperada. E o primeiro deles são aquelas carnes, tá pessoal? Entre aspas, que não são carnes de verdades, da seção de frios do supermercado. E a carne aqui, como eu falei, é entre aspas, mas esses alimentos não são considerados carnes, são feitos a partir de subprodutos de carne. Sabe aquela carninha que você faz no final de semana para você, sua família? Aí você está cortando ali um peitinho de frango, você corta um pedacinho, joga ele para o lado, e você pensa, essa aqui eu vou descartar. Pois é, isso que você vai descartar, um subproduto da carne. E essas carnes da seção de frios do supermercado são salsicha, mortadela, salame, e outras carnes embutidas, processadas ou ultraprocessadas e até aquelas curadas. Então muita gente dá isso de petisco para o pet. Fora que eu já vi muitas pessoas em consultório e falam assim, ah não, meu pet come comprimido tranquilo, é só colocar na salsicha que ele come. Então essas carnes não são bons petiscos para os pets, não são boas comidas para cachorro, nem boas comidas para gato, faz muito mal para a saúde deles. E mesmo assim, se você for dar, que é o que eu não recomendo, dê muito pouco, deixe seu pet longe delas. Eu falo isso, pet amém, porque essas carnes são lotadas de gordura, algumas delas, quando nós cortamos em transversal, até conseguimos ver os pontos brancos no salame e até na salsicha. E esses pontos são nódulos de gordura. São todas gorduras saturadas e também gordura trans, já que são alimentos ultraprocessados. Fora também que tem muita quantidade de sal, ele está com sal ali dentro. E o pior de tudo é que essas carnes contêm ingredientes que são pró-canceria, são ingredientes que podem predispor para o seu pet a ter câncer no futuro. E os estudos científicos comprovam isso. É claro, como eu falei, que se você não der essas carnes é melhor, mas se não quiser ser tão radical, você dá raramente para eles, mas não é o tipo de alimento adequado para o pet. E você pode substituir essas carnes, olha que coisa boa, processadas por atum, ovo cozido, carne moída, refogada, frango desfiado e outras carnes saudáveis, carnes de verdade. Apesar de que o atum, eu deixo uma ressalva aqui, ele tem quantidades significativas de metal pesado. É melhor consumir os outros tipos de carnes de verdade que eu listei anteriormente. Ou então, caso queira ser o masterchef do seu pet, você pode substituir essas carnes por receitas similares saudáveis, como linguiça caseira não processada e receita de mortadela, de frango e de porco. Lembrando que carne de porco e boi são carnes vermelhas. O ideal é você dar de duas a três vezes por semana, no máximo, para o seu pet. Então, finalizando, a primeira lista de alimentos banidos para sempre são as carnes processadas ou ultraprocessadas. Agora vamos para a segunda, que são as bebidas adocicadas. Nossa, doutor Marques, tem gente que dá bebida adocicada para cachorro e gato? E a resposta é sim, pessoal. Você acredita? E eu não recomendo, de maneira nenhuma, dar bebida adocicada para pets. E as bebidas adocicadas que eu estou falando são refrigerante, sucos e outras bebidas que são lotadas de açúcar. É como se você estivesse dando uma comida para cachorro ou comida para gato feito com açúcar e água, basicamente. Ou seja, você está dando para o seu pet, ao dar essas bebidas, um açúcar líquido. É puro açúcar. E a quantidade de açúcar nessas bebidas são um absurdo. Muito mais do que você colocaria em um suco ou um refresco, por exemplo. E além do açúcar, essas bebidas também têm fósforo, o que modifica o metabolismo do cálcio do osso do seu pet. Quando é em excesso, logicamente, já que esse excesso de fósforo no organismo faz o corpo retirar cálcio dos ossos. Desse modo, a ossatura do seu pet fica mais fraca e ele tem risco de desenvolver a doença chamada osteoporose. E isso faz com que o osso quebra muito mais fácil. Fora que além de tudo isso, sal, fósforo, açúcar, essas bebidas adocicadas podem conter xarope de frutose, que é ainda mais açúcar na bebida. E isso gera acúmulo de gordura no fígado, síndrome metabólica. Isso é péssimo para o coração do seu pet amigo. Seu cachorro, seu gato não tem que beber isso. Não tem que beber refrigerante, que eu já vi gente dando para pet. Suquinho, aquele de caixinha, eu já vi também. Corre disso. Não deixe seu pet beber esse tipo de líquido. E o que seu pet deve consumir de bebidas, seria apenas água ou então água saborizada. Ponto. Nada mais do que isso. Por exemplo, você faz um peito de frango ali, cozido no vapor. Esse peito de frango, ele solta a água. Então, parte do sabor do peito de frango vai ali para a água. O que você faz? Congela essa água. Isso é água saborizada. E essa água é super bem-vinda para o seu pet. Fechou? Então, nada de bebidas açucaradas para ele. E sim água e água saborizada apenas. E pet amigo, finalizando então o segundo, quando eu falo dessas bebidas, eu me refiro a todas, tá? Agora vamos para o terceiro alimento banido para sempre, que é a pipoca de micro-ondas. Corre dessa comida para cachorro e para gato. Ela é venenosa. E essa pipoquinha de micro-ondas parece muito inofensiva. Mas essa pipoquinha que muita gente dá para pet enquanto vê um filminho ou uma série é lotada de gordura. E o pior tipo de gordura que existe, que é a gordura trans. E no rótulo da pipoca, essa gordura estará descrita como gordura vegetal hidrogenada ou simplesmente gordura vegetal. Porque também se colocar gordura trans, ninguém vai comprar. Então, fica de olho no rótulo. E a grosso modo, a gente pode falar que ela é uma gordura que incendeia o corpo do pet porque inflama ele todo. Então, muitos problemas inflamatórios e circulatórios são causados por causa desse tipo de gordura que você dá para o seu pet. E até o aroma dessa pipoca pode fazer mal para os pulmões do seu animal. Fora que a embalagem também não é legal. Ela é tóxica. E para substituir esse veneno, que é a pipoca de micro-ondas, você pode fazer ela de modo saudável. É super fácil, rápido e simples de fazer um vídeo aqui no nosso canal do YouTube que eu explico direitinho isso. Que é o vídeo em que eu falo sobre pipoca para cachorro e ensino também uma opção de você fazer pipoca super saudável que não usa esse tipo de gordura. Acessa lá que você e seu pet vão adorar. Agora vamos para o quarto alimento banido para sempre que eu separei para vocês que são os temperos. Então, evite alguns temperos industrializados na comida para cachorro e também na comida para gato. Temperos que me refiro são aqueles caldos de temperos quadradinhos, sabe? Já fizeram muito sucesso. E tem vários caldos. Tem caldo de galinha, legumes, costela, bacon, linguiça e tudo mais que você possa imaginar. E do alimento em si, que seria galinha, legumes, costela e etc. Não tem quase nada. Tem muito sódio, muita gordura, muito corante, muito conservante, estabilizante, muito glutamato monossódico. E o glutamato monossódico, para quem não conhece, ele faz muito mal e é um realçador de sabor, usado para dar aquela viciadinha no seu pet e também em você. Para que deixe sabor indescritível e com gostinho de quero mais. Ou seja, nada saudável, prejudica a saúde e vicia o paladar do seu pet. E se você, por exemplo, fizer uma carne com esses temperos e outras sem, dar as duas para o seu animal, ele vai gostar mais da primeira. Porque o sabor é viciante. Fora que tem tantos temperos saudáveis que você pode fazer ou utilizar que não tem por que usar esses quadradinhos. E esses temperos que eu me refiro são o próprio sal, alecrim, orégano e muitos outros. Não vale a pena usar esses quadradinhos processados na dieta do seu pet. E o sal, quando eu me refiro, de preferência o não refinado, e sim o integral. Que além de sódio e potássio, que além de sódio e cloro, vem outros minerais mais. Então, é um alimento mais rico ainda. O quinto da nossa lista, banido para sempre, é o macarrão instantâneo. E o macarrão é uma das fontes de carboidrato que nós podemos usar na comida para cachorro. Comida para gato, só para você ter ideia, nós nem utilizamos carboidrato. Mas apesar do macarrão poder ser usado, ele não é considerado uma boa fonte de carboidrato nem para cães, nem para gatos. Existem outras fontes melhores. Mas esse macarrão instantâneo, mais conhecido como miojão, nunca deve ser dado aos animais. Ele é pré-frito, só para você ter ideia. Então, se você soltar ele na água, vai sair ali uma capa de gordura nessa água. Fora que aquele tempero faz muito mal também. O temperinho, aquele sachêzinho que vem dentro da embalagem. Ele tem muito sódio, muita gordura e o pior, gordura ruim. E tem o famosão realçador de sabor chamado glutamato monossódico. Ou seja, de tempero de verdade não tem nada. Ele tem mais outros ingredientes do que o tempero em si. O sexto alimento banido para sempre da nossa lista, e esse eu já vi demais o pessoal dando para a pet, é a batata frita. A batata, ela é carboidrato. Cães e gatos são o que? Carnívoros, principalmente os gatos. E a batata frita, principalmente a congelada, que é aquela industrializada, que vende no supermercado, ela já foi pré-frita. Então, logicamente, ela já está com o óleo da fritura. E muitas vezes, para abaratear o curso da indústria, eles fritam ela em gordura trans. Se você for dar a batata frita para o seu pet, com supermoderação, e dar a batata como comida para cachorro, comida para gato, opte por comprar a batata inglesa, picar lentirinhas, cozinhar, ou seja, pré-cozinhar ela, fazer ela pré-cozida, e depois você joga um fiozinho de azeite na frigideira para ela dourar e um pouquinho de nada de sal. Então, esse é o modo mais saudável de você dar batata frita para o seu pet. Não compra aquelas industrializadas, que já vêm pré-pronta, bonitinha, cortadinha em tirinho. Faça você mesmo e, sempre frisando, dê com moderação, porque cães e gatos são carinhos, e batata, mais uma vez, é carboidrato. Na verdade, dessa nossa lista aqui está cheia de carboidrato. Agora vamos para o nosso sétimo alimento banido para sempre, receber o carimbo do canal para manter longe, que são os biscoitos recheados, e eu me refero a todos, wafer, taquinas, passatempo e todos os outros. E tem muita gente que dá isso para a pet, tá? É que o pet fica pedindo, a pessoa com dó vai lá e dá. Então, esses biscoitos são mais uma fonte rica em carboidrato, e o pior, carboidrato simples, com alto índice glicêmico, tem muito açúcar, muitos deles usam xarope de frutose, xarope de glicose, e o recheio que esses biscoitos têm é o que vicia os animais. E esse recheio é mais um modo de apresentação da gordura trans, que é uma gordura, como eu já falei nesse vídeo, muito inflamatória, então incendeia o corpo do seu pet. É uma péssima opção para você dar de comida para o seu cachorro e também comida para o seu gato. Então, guarda essa lista de alimentos banidos para sempre, não dê de maneira nenhuma para o seu pet, e compartilha com outras pessoas para elas nunca darem esse tipo de alimento para os animais. Vai prejudicar muito a saúde deles, e muitos deles, se você der a longo prazo, vai ter inflamação, vai ter uma série de consequências negativas no corpo do seu animal. É o que a gente não quer, atender esse tipo de animal lá no consultório. A gente quer animais saudáveis e que desenvolvem doenças inevitáveis com estilo de vida saudável, já que, como a gente sabe, o tempo passa e todos envelhecemos, inclusive os animais. Então, doença, pessoal, dá para evitar ao máximo, é só ter o estilo de vida adequado. E eu vou deixar um vídeo aqui que nós fizemos para você clicar em conferir sobre o Alzheimer canino e felino, ou seja, Alzheimer em cães e gatos. E esses alimentos, se você der em excesso, pode causar Alzheimer. Então, confere lá, já que a gente sabe que o Alzheimer é como se fosse uma manifestação de diabetes. É um outro tipo, vamos dizer assim, de diabetes. Então, confere lá e te espero nesse vídeo.